Nesse vídeo vocês vão conhecer as famosas que tiveram filhos após os 40 anos. Mas antes não esqueça de deixar o seu like, é de graça e ajuda bastante o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva, pois rolam vídeos como esse de segunda a sábado. Agora sim, bora pro vídeo. Aos 41 anos, Leandra Leal está à espera do seu segundo filho. Com 43 anos, Eliana engravidou pela segunda vez e deu à luz a sua filha Manuela. No ano de 2015, com 46 anos de idade, Dirapaz deu à luz ao seu filho Martim por meio de fertilização in vitro. A rainha do pop, Madonna, engravidou de roco seu segundo filho quando a cantora estava com 41 anos. A atriz, Fabíola Nascimento, teve os gêmeos Roque e Raul quando tinha 43 anos de idade. Aos 42 anos, Céline John conseguiu engravidar pela segunda vez após seis tentativas de fertilização in vitro. E na época, deu à luz aos gêmeos Ed e Nelson. Viviane Araújo viveu a maternidade aos 47 anos, quando deu à luz ao seu primeiro filho, Joaquim. A ex-assistente de palco do Caldeirão, Dani Bananinha, estava com 43 anos, quando anunciou que estava grávida de sua filha Lara. Em 2022, aos 42 anos, Renata Domingues anunciou que estava grávida de sua primeira filha. Ivete Sangalo deu à luz às gêmeas Marina e Helena em 2018. Na época, a cantora estava com 45 anos. Naomi Campbell experimentou pela primeira vez como é ser mãe aos 50 anos. E três anos mais tarde, ela teve seu segundo filho. Cláudia Arraia tinha 56 anos, quando nasceu seu terceiro filho, o caçulinho Aluca. Aos 42 anos, Fabiola Gadelha anunciou o nascimento de sua terceira filha, a Iarim. Com 47 anos, em 2014, Carolina Ferraz engravidou da sua segunda filha, a pequena Isabel. Em 2010, aos 41 anos, Luciana Gimenez anunciou sua segunda gravidez e, em 2011, nascia Lorenzo. Cláudia Abreu teve seu quarto filho, em 2011, quando completou 41 anos. Em 2005, aos 42 anos, Gloria Pires dava à luz a seu primeiro filho, o menino, o Bento. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Naomi Campbell experimentou como é ser mãe pela primeira vez aos 50 anos. E três anos depois, anunciou a... Eu segurei pra não rir, você... Pô, eu vou ter que segurar de novo, malandro. Eu vou ter que ficar de cabeça baixa aqui. Não, não vai ficar não, vai ficar bem. Pô, eu tô segurando pra não rir, você vai falar de novo, capa baú, velho? Naomi Campbell experimentou. Não vai dar não. Deixa eu falar, papai. Esse campo não é foda. Vai.